Olá pessoal, aqui é o Renato Santini da Loja da Montanha, trazendo para vocês mais um Novidades da Semana. Bom pessoal, hoje temos aqui novos produtos, como vocês sabem, toda semana tem novos produtos, novas cores, novos modelos que vão chegando das marcas que você mais gosta do mundo outdoor. E para começar, temos aqui vários itens, como por exemplo, a nova mochila da The North Face da linha Flight Series. Para quem não conhece, quando a The North Face bota o nome Series, é porque é produto top. E esse aqui é produto de corrida, um dos melhores que você vai encontrar no mercado, que é uma mochila, uma mochila colete para corredores ou para quem está buscando uma mochila de ataque super leve, pesa aproximadamente entre 200 e 300 gramas, é muito leve mesmo. Essa mochila tem tudo o que você precisa para a corrida, como por exemplo, porta-bastão aqui na parte traseira, você tem bolsos lateral, na parte frontal, já vem com duas garrafinhas aqui nos bolsos frontais. Tem outros bolsos além dos que já tem a garrafinha, tem apito, tem fita peitoral e também, né, nós temos aqui o acesso ao bolso principal que é feito por um cordãozinho, para quê? Porque é para ser leve, entende? E até o costado é todo respirável, né? Você bota aqui o seu sistema de hidratação e carrega tudo o que você precisa aí para uma corrida rápida ou então para uma caminhada aí bem rápida também. E essa é a nova mochila da The North Face Flight Training, para você ter aí nos seus equipamentos, você que busca os melhores equipamentos do mundo para utilizar durante as suas aventuras. E falando em coisa leve, né, trago aqui o nosso segundo produto, um item que nós já temos aqui faz um bom tempo na loja, mas que chegaram cores novas, que é a nova, as novas camisetas da Curto Active Fresh, que é feita de poliamida, né, que tem proteção solar de 50 a mais, né, então ela é perfeita para você utilizar numa trilha aí que você acaba ficando mais tempo. Tem a versão manga curta como essa e a manga longa também, além de, né, ser uma camiseta fundamental aí que tem as principais tecnologias, né, para o quê? Para liberar suor e também transpirar melhor e te manter fresco durante a sua caminhada, certo? As camisetas Active Fresh estão disponíveis na descrição e nos cards que estão aparecendo aqui em cima. E falando em leveza e equipamento de qualidade, dessa vez temos um acessório para acompanhar você na sua trilha, que é o boné The North Face Flyweight Sun Shield. Esse boné aqui, né, que vem com essa proteção na parte traseira, né, você consegue tirar e colocar. Ele vem com a tecnologia Flash Dry, que é para você secar mais rápido, então você acaba molhando com suor ou então você está suando, né, ele começa a liberar mais fácil e deixando aí o produto seco, né, e você fresco, né. Além disso, você consegue tirar essa proteção aqui por um sistema bem simples, né, um sistema que não dá muito problema, que é só você pegar o pino aqui, colocar para dentro e inverter ele, que ele vai travar aqui e escolher também aonde que você quer colocar, em qual dessas alças você consegue, você quer colocar, você consegue ajustar ele tranquilamente ou se não quiser, dá para tirar também e utilizar só o boné. Esse boné ainda tem uma aba de EVA, então ela é bem macia aqui, né, ela é bem tranquila para você mexer e além disso, peça somente 100 gramas. O boné Flyweight da Menor Face já está disponível na descrição, é só você clicar e comprar o seu. E você que está buscando um item mais em conta, né, para começar aí a fazer suas caminhadas ou então quer indicar para um amigo aí uma bota porque ele nunca caminhou e daí você fala assim, ah, mas você não precisa gastar muito porque tem opções baratas e aqui na Nauta Montanha nós temos também, tá, não é somente o melhor do mundo, o mais caro do mundo, mas também produtos que são acessíveis para você, como as botas MacBoot, sim, a bota MacBoot, que é uma bota nacional, ela vem aí com seu modelo Apache Horse que utiliza um couro Crazy Horse, é uma bota feita de couro, tá, ela vem com um forro de poliéster, né, de 300 gramas que deixa mais macio aqui na parte interna, deixa um pouco mais confortável e também tem uma nova tecnologia da própria MacBoot que é para redução do peso dela, é utilizando aí um rouba-peso, né, do solado, fazendo com que o solado fique mais eficiente, né, você não tem um solado tão pesadão, né, para suas caminhadas, então a MacBoot tem uma bota um pouco mais maleável com um preço muito mais acessível, né, lembrando que essa bota não é impermeável, mas, né, para quem está começando é uma ótima opção, então temos aí a bota Apache MacBoot já aqui na descrição. Se você está buscando botas, né, mais de entrada, as botas MacBoot são uma ótima opção para você. E para finalizar, temos aqui uma joia rara, né, um relógio da Casso G-Shock, o GWG-2000, um item aí, né, que com certeza pode ser utilizado nas mais diversas situações, né, ele tem tudo o que os outros relógios G-Shock possuem, né, em quesito de resistência, né, ele aguenta pancada, ele aguenta 200 metros debaixo da água, ele aguenta temperaturas negativas e também, né, ele possui aí altímetro, barômetro, bússola, 29 fuso horários, ainda tem aqui a questão do carregamento solar e a proteção principal desse relógio é feita de carbono, tá? É uma peça sensacional, tendo o seu vidro aí de safira e, né, uma pulseira de resina bem resistente. Além, né, de ter aí outras funções que servem principalmente para suas aventuras, né, para você ter um relógio aí que vai aguentar, você vai conseguir sair, você vai conseguir fazer a sua aventura e ter uma vida aí tranquila, certo? O relógio GWG da Casso G-Shock está disponível aqui na descrição. Corre que a peça é única, compre já seu. Bom, pessoal, esse foi o Novidades da Semana, espero que tenham gostado. Se você viu alguma divergência aí no que eu falei e o que está escrito no site, pode vir perguntar, a gente vai correr atrás da informação ou se tiver alguma coisa errada, a gente vai corrigir, não tem problema. Não se sintam acanhados e falassem, ah, o Renato é ruim, pode falar. A gente gosta disso, a gente gosta da participação de vocês. Então, né, participem, falem aí quais são os produtos que você mais gostou, quais outros produtos você quer ver aqui no Novidades da Semana e não se esqueça de compartilhar esses produtos com seus amigos, se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, né, porque semana que vem tem mais! E aí 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 E aí